Eu cheguei aqui em 2012, né, eu tive um Paulistão com o Veiga em 2013, mas eu subi e não pude participar, que já tinha fechado, né, então eu vou pro meu quinto ano, meu quinto Paulistão, né. Mas é um orgulho, né, de estar aqui no Botafogo, de ter renovado meu contrato, não é comum ver jogadores muitos anos aqui no Botafogo, mas desde quando eu cheguei eu tenho dado o meu melhor, tenho esperado a oportunidade, então é por isso que eu continuo aqui no Botafogo e almejo algo grande. Pois é, mas a sua concorrência vai ser forte aí, né, tanto que o elenco do Botafogo ainda não está fechado, porém já são cinco zagueiros confirmados aí para a disputa do Campeonato Paulista, né, o Felipe, o Mancini, o Caio Juan, você e o Alberto, né. Como que você vê essa disputa aí, por uma vaga na zaga do Botafogo? É uma disputa boa, né, o Alberto vem aí para somar, para ajudar, continuam os zagueiros que estavam na Série C, então já tem um entrosamento, né, eu, o Caio, o Mancini, o Felipe, e vem mais um para ajudar, acho que quem ganha o Botafogo, a disputa é sadia, mas vai estar todo mundo se esforçando para conseguir essa vaga titular. Carlos, boa tarde. Em relação a essa renovação contratual que você acabou falando, né, eu queria te perguntar se em algum momento, quando estava ali chegando próximo ao término do contrato, você pensou que o Botafogo não iria renovar, porque você foi um ano muito difícil, né, no Paulistão, onde todo mundo via que você estava treinando bem, você teve uma lesão no joelho, e acabou, você ia voltar, não voltava, voltar, não voltava, enfim, você em algum momento temeu essa não renovação, até por conta desse histórico que você teve de lesões, o que já te atrapalhou muito nesse ano de 2016? É, né, como você disse, no finalzinho eu fiquei um pouco preocupado, né, mas eu deixei as preocupações nas mãos de Deus, né, que é onde eu tenho fé, onde eu confio. Foi um ano muito difícil que eu não joguei, né, mas, como você disse, eu vim trabalhando nos treinamentos, vim forte, tem a preocupação sim, né, de renovação, mas fiquei tranquilo enquanto é isso, né. Em 2016 joguei poucas vezes, né, entrei lá os três últimos jogos que a gente estava paralivado do rebaixamento, e essa questão do joelho em 2015, né, foi um ano difícil e muita gente ficou com isso na cabeça, né, que eu estava me lesionando e tal, e foi um negócio que já passou, que eu não tenho mais dores, não sinto mais nada, é uma coisa que aconteceu, né, no ano passado, mas que foi muito difícil, porque eu não conseguia recuperar, mas hoje eu estou preparado, estou bem, eu passei por essa situação e tenho certeza que 2017 vai ser um ano muito bom. Bom, enquanto o técnico está lá no Rio de Janeiro, né, o Moacir fazendo curso na CBF, curso de treinador, o jeito é pegar firme, academia, trabalho físico, bola também, mas para quando o treinador voltar, está todo mundo já 100% para brigar por essa posição no time, né, Carlos? É, claro, né, a gente está trabalhando bem com a parte física, com o Luiz, com o Guilherme, e é pegar firme, enquanto ele está lá na CBF, a gente dá o nosso melhor aqui, porque quando ele voltar ele vai querer o time numa pegada, que ele tem o estilo de jogo dele, que é um time muito forte, de muita marcação, então a gente tem que pegar esse momento antes dos amistosos para condicionar, para pegar força e se preparar ao máximo para o Paulistão, que é um campeonato muito difícil. Ô Carlos, até foi comentada aí a questão da disputa, né, do sistema defensivo, mas a gente que acompanha você desde o Sub-20 sabe que você também faz a função de volante e até de lateral direito você já jogou. Como é que funcionou esse papo com o Moacir, se você já conversou com ele, de como ele vai te utilizar ou se hoje, mesmo ainda não tendo essa conversa, o jogador, como a gente tem ouvido muitos jogadores falando, não é mais uma posição, tem que ser aí fazer várias para tentar arrumar um lugar numa equipe titular. Eu ainda não tive uma conversa assim, né, de questão de posição, mas eu, como eu falei, eu estou aqui para ajudar o Botafogo em qualquer posição que ele precisar. Claro, eu sou zagueiro e se ele tem os volantes, tem os laterais, mas se ele estiver precisando, como precisou aí na série D lá na final, eu joguei titular e como precisou em outras vezes de volante, eu fui. E eu vou dar o meu melhor, claro, não é a posição que eu jogo de origem, mas hoje no futebol você tem que ser versátil, você tem que ter outras posições, você tem que ajudar o treinador e eu estou aí para isso, eu estou para ajudar e o que ele preferir, o que ele achar melhor, eu vou estar apto para fazer. Ó Carlos, ao longo desses anos que você está no elenco profissional do Botafogo, outros jogadores já tiveram as suas oportunidades, mais do que você talvez, se firmaram, foram embora, acertaram com outros clubes. Aqui dentro e até da torcida, eu nunca vi ninguém questionando a sua qualidade, oportunidade, mas parece que nunca você tem aquela sequência de oportunidades. Você já parou para pensar por que isso aconteceu? Você acha que talvez aquela lesão antes de começar a série D, realmente foi... Lesão nunca vem numa hora boa, mas principalmente no início da competição, quando tudo encaminhava, dava a entender que você seria titular do time do Marcelo, aquela lesão talvez te atrapalhou demais e depois você não conseguiu. Porque a gente que te conhece aqui há um bom tempo, eu nunca vi ninguém questionando a sua qualidade, mas parece que nenhum treinador ainda falou assim, esse é meu jogador, vai ser o titular e vai jogar daqui para frente com a 3, com a 4, com a 5 ou com a 2 ali na lateral. Você faz esse pensamento também? Qual que é o... O que você chegou pensando nisso? Eu já parei para pensar muitas vezes, né? Porque sempre quando a gente está para jogar, sempre está para... Quando a gente acha que vai acontecer, alguma coisa vem e para o nosso momento, né? Mas eu tenho a cabeça tranquila que vai chegar o meu momento, vai chegar a minha hora, porque eu nunca dei migué, nunca deixei de trabalhar, né? Vejo meus companheiros que estavam comigo, que veio do Sub-20, Gimenez, que Deus o tenha, né? Que Vitinho, Mancini, Caio, que teve a oportunidade, muitos garotos que teve a oportunidade. E é aguardar, é continuar trabalhando, se você ficar pensando por quê, por quê, mas Deus tem os porquêes, né? Ele que sabe, ele que escreve a nossa história, então eu tenho que estar trabalhando e ajudando o Botafogo, né? A torcida, a diretoria, tem me dado total apoio, né? Que eu não venho jogando, eu achei que ia ser muito difícil para mim renovar e eles acreditaram no meu potencial e eu tenho que dar o meu melhor dentro de campo, porque tenho que dar o total apoio a eles. Você citou esses jogadores, né, que o Morotti falou, que foram, voltaram, outros foram e não voltaram mais. Tem um que foi e está voltando, que é o Isaac, que você conhece bem, que jogou com você, foi vice-campeão paulista Sub-20 contra o Mogi. Você também está ansioso para ver como é que o Isaac vai voltar? Porque a gente fica falando, pô, ele ficou um tempo no Corinthians, mas não jogou. Como é que vai voltar o Isaac? O Isaac é aquele Isaac que a gente lembra aqui do Botafogo ou essa passagem no Corinthians vai transformá-lo? Você também tem essa dúvida de como o seu companheiro, que você trabalhou, treinou junto, vai voltar para o Botafogo após uma passagem longa no Corinthians de um ano? Então, eu fico meio assim, né, que eu tenho falado com ele muitas vezes, né, essa semana foi uma semana que eu mais falei com ele, que eu perguntei como é que ele estava, ele perguntando como é que estava o treinamento. E querendo saber, né, um jogador que vai voltar, que está feliz, claro, ele queria ficar lá, né, mas não teve a oportunidade, mas ele está muito ansioso para jogar, porque também é um jogador que ficou um ano e não jogou, mas é um jogador que criou maturidade, né, que só de você estar lá no Corinthians, você estar com grandes jogadores, você cria maturidade, você cria uma personalidade, né. E ele sempre foi um jogador muito finalizador, tanto com a direita quanto com a esquerda, um atacante de muita qualidade, então eu creio que ele vai fazer um grande paulistão, respeitando os companheiros que vão vir, os atacantes, mas eu confio nele, confio no potencial e espero que ele esteja logo aqui para treinar com a gente, para formar uma família que está se formando aqui no Botafogo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.